Bom, e aí galera, beleza? É o seguinte, tô aqui hoje pra poder fazer um re-unboxing, na realidade, né? Não é nenhum unboxing. Um re-unboxing de um produto que eu comprei no Aliexpress. Contar a experiência, eu acho que pode ajudar outras pessoas. Achei interessante, né? Mas enfim, gostei da compra, eles deram mais ou menos 90 dias pra poder chegar, mas graças a Deus foi rapidinho, entendeu? Comprei dia 11 de junho, de 2016, mês 1. E chegou na quinta-feira agora, dia 16 de junho, tipo, um mês e cinco dias. Eu acho que foi interessante. O pacote, ele tava lacrado, o 100%. O meu endereço, tá aqui atrás. O meu endereço, não tá mais aberto, que eu vou fazer um re-unboxing. Então, aqui atrás, as informações do vendedor, que eu achei interessante também, tudo certinho. O pessoal, eles colocaram, tá? O mandou. E o melhor de tudo, não foi tributado. Também cobrar uma compra de 20, tributar uma compra de 20 reais, não seria justo, tão justo assim, né? Normalmente o pessoal também, eles cobram cerca de 60% do valor da compra. Ou seja, se fosse tributar em cima disso aqui, eu acho que daria uns 12 a 14, estourado, 15 reais. 15 reais já é 70% quase do valor. Então, ficaria entre 10 a 13 reais, mais ou menos, de tributo. Ou seja, 20 da minha compra, mais 13, ficaria uns 33 reais. Compensava? Sim. Ainda sim compensava. Mas, pra que tributar? Concordo? Então, acho que é isso. Bora lá. Tava lacrado, 100% lacradinho, bonitinho. Mas, é o seguinte. Bora abrir, né? Isso aqui. Mato. Comprei dois modelos aqui. Assim, é um unboxing sobre óculos de ciclismo. Achei interessante. Amante de ciclismo, viu? Então, nada melhor do que comprar um óculos de ciclismo bacana. Esse daqui, eu acho, é uma réplica daquele modelo do Jawbrake da Opry. Um óculos bem interessante. Ele fica certinho na cara. Encaixa perfeito. Bem igual. Bem idêntico. Aliás, igual ao aluncio do vendedor. Ficou muito top, entendeu? Não fiz nenhum pedal ainda com ele. Aparentemente, algum óculos. Eu comprei esse. Armação durinha também. Ele tem o encaixe perfeito. Você coloca. Sente ele seguro na sua cabeça. Bem interessante. Encaixa muito bem. A armação dele é bem durinha. Você sente a lente. Ela consegue proteger. Quando você coloca eles, ela protege certinho, assim, dos lados. Ao contrário dos óculos de passeio. Que, às vezes, usamos. Mas não ganha o caso. Enfim. É uma réplica de um óculos muito bom. E a réplica também muito boa. Esse é o primeiro modelo que eu comprei. E eu comprei um segundo também. No caso, o preto. Esse daqui é o branco. O modelo branco. Show de bola também. Tem uma lente bem bacana, bonita. Ele tem o encaixe perfeito. Show de bola, realmente. Como eu disse. Ele encaixa perfeitamente. Sem problema nenhum. E eu acho que vale a pena, assim. Ah, vale a pena importar um óculos lá de fora? Vale. Não tem muita explicação, não. Mas você saber que você pode comprar mais barato. Deternados produtos também. Você não vai comprar, sei lá, produtos de que aqui vale 3 mil, 5. Você vai importar? É muito dinheiro pra você colocar em voo. É pra você colocar em risco. Mas eu acho que vale a pena. Sem problema nenhum. Eu comprei a primeira vez. É, eu tô contando uma experiência. É a primeira vez que eu compro no AliExpress. Então eu acho interessante. Vocês que vão visualizar o vídeo. É, vão que estão vendo o vídeo aí agora. Experiência pra vocês. Já que vocês não têm tanta confiança, assim, como eu não tinha. Falar. Poxa, eu vou comprar um produto barato, bacana. Algo pra mim começar. Que aí você vai sentir. O AliExpress é um mercado livre da vida. Porém, bem mais barato. Então eu acho que é isso, galera. Tá aí. O reembolto seminalidade que eu já tinha aberto. Foi meio corrido aí. Dois óculos. Muito bons. Muito bacanas. E eu acho que vale a pena. É isso aí. E mais. Curtam. É... Se inscrevam no canal. E compartilhem. Mais pra frente eu estarei fazendo vídeos. Que vai estar chegando também. Um suporte pra minha... Pra minha canaction. É... Pra colocar na bicicleta. E quem sabe. Fazendo vídeos interessantes. É... Uns timelapse, etc. Dos pedais também. Com o meu parceiro. É... E eu acho que é isso. Valeu, galera. Se inscrevam, curtam e compartilhem. Que é o mais importante pra poder ajudar a crescer o canal, hein? Valeu. Tchau, tchau. Se não, o vídeo vai ficar grande. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti